Hoje a gente vai montar um time baseado no número das camisas. E assim, se a gente for bem, você aí pode ganhar um PIX. Caramba! Eu vou tirar essa roleta que vai de 0 a 100, e dependendo do número que parar, eu vou ter que escolher um jogador que use a camisa com aquele número. E se por acaso a gente tirar, por exemplo, um camisa 9, a gente pode pegar o Hurricane, a gente pode pegar o Lewandowski, ou quem sabe até o Haaland, e por aí vai. Mas assim, se a gente tirar um número 37, 41, aí a gente tá ferrado. Vai ter que achar jogador. Vai ser difícil, hein, velho? Depois que eu montar todo esse time, eu vou colocar ele na Liga Portuguesa, no lugar do elenco do Estrela Amadora, velho, pra ver se eles vão ir bem por lá. E se eles forem bem lá na Liga e forem pra Champions, a gente vai simular mais uma temporada. E se, cara, eles forem bem na Champions e vencerem a competição, eu faço um PIX pra você. Que comentar e... Quer dizer, que comentar não, né? Vocês vão ter que comentar, quero PIX, e eu vou sortear um dos comentários pra fazer esse PIX. Até eu posso concorrer? Exatamente. Cara, eu vou comentar muito, velho. Mas cai em você, eu não vou falar. Vamos lá, então, rodar a roleta pela primeira vez, torcer pra vir uma camiseta, tipo, mano, um 9, um 10, um 62. Manito, a gente já vai poder começar pelo gol, cara. Porque tem um jogador que eu acho que é o terceiro, quarto, sexto goleiro do Liverpool, sei lá. Que é o Keller, cara. Ele tem o número 62, acredite se quiser. Cara, é um dos únicos jogadores que eu já vi na minha vida com essa numeração, velho. Exatamente. Ele não tem um over tão alto, mas também não é tão ruim. Vamos rolar mais uma vez aqui a roleta, porque o goleiro a gente já tem. Só falta todo o resto do time. E vamos pra camisa de número... 6, 6, mano. Será que tem alguém lendário que consente com vocês? Eu acho que tem, hein. Cara, o número 6 é muito utilizado no futebol e a gente tem diversas opções. Começando por um icon, que é o Franco Baresi, cara. Ele jogava com a número 6, mas também temos grandes jogadores hoje, como o Joshua Kimmich, o Gavi e até mesmo o Pogba já usou esse número. E, Manito, eu acho que a gente... Você tem a opção de colocar um icon? É um icon, paizão. Chega, vamos, cara. Vamos colocar o Baresi. Terceiro jogador, a gente, por sorte, deu um goleiro e um zagueiro, cara. Espero que a gente pegue outro zagueiro, então. Do número... Ai, meu Deus! Camisa 10, velho! A gente deu muita sorte, porque, tipo assim... Cara... Quase 100 números, tá ligado? É muito, é muito. E, simplesmente, na lista de número 10, nós temos Pelé, Lionel Messi, Neymar, Luka Modric, Mané... A gente tem tantos jogadores que é até difícil listar, cara. Até o Maradona. E de todos esses, Edu, se a gente tem a possibilidade de pegar o rei, cara, a gente não pode deixar. É Neymar, o rei do pagode. O rei do... O Neymar! Não, a gente vai pegar o Pelé, é claro, velho. Mano, que time massa a gente tá montando, irmão. E, assim, o nosso time tá indo muito bem. Já foi um goleiro, um zagueiro, um meio campo. Será que agora é hora de vir um atacante, mano? Camisa 9, chama. E o próximo jogador, Edu, vai ser da camiseta... Número... Número... Número 1! Número 1! Número 1, cara! Sabe quem já jogou com a 29, com a 29? Você? Mbappé! Ah! No Mônaco! É verdade, no começo de carreira. No Mônaco, o nosso querido Kylian. Coloca aí, editor, na tela. A cartinha dele era Mbappé Lotan. Ah, lembra disso? Mbappé Lotin, lá, Lotan, sei lá. Então, cara, realmente conseguimos o atacante que a gente queria com o número 29, velho. Lembrando que é qualquer camiseta que o jogador tenha usado na sua carreira. Por exemplo, assim, se cair 80 aí... Se não me engano, acho que é 88? Não. Acho que é 80. 80, que é o Ronaldinho, né? Exatamente. O Ronaldinho já usou 80, então a gente pode trazer o Ronaldinho pro time. Exato. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, já usou a 28 lá no Sporting. E a gente pode usar isso pra trazer ele também. Na hora de girar mais uma vez, pra gente ver, então, o quarto jogador... É quarto, né? É. Não, quinto jogador já, cara. Será? 45. Opa! 96, 96, 96. 45. O Balota jogou com 45, mas eu não sei se ele tem no jogo. Cara, atualmente o Balotelli tá jogando lá na Turquia e, coincidentemente, com a camisa 45. E apesar de a gente já ter o Mbappé como atacante, o Balotelli é a nossa melhor opção usando a 45. Tá na minha vez, então, de girar a roleta e torcer pra gente conseguir uma boa carta numa boa numeração. Número 51. Mundial do Balmeiras. E é, rapaziada, a gente deu o azar nessa, porque o único jogador, na verdade, um dos únicos e melhores jogadores que a gente tinha da camisa de 51 é o Edgar Yee, cara. Ele joga lá na Turquia e tem um overall baixíssimo de 71. E, cara, a gente vai ter, tipo, de um lado, Baresi e do outro, Edgar Yee. Pelo menos a gente já tem um icon, né? Um zagueiro bom a gente tem. Pelo menos um bom zagueiro, velho. Tá faltando lateral aqui, mano. Precisa ter um camisa 2, um camisa 3. Um 2! Não é possível. Ai, o Ronaldinho não foi nada mal. Não foi o 2, mas nada mal. Aí você pode botar o Ronaldinho de ponta esquerda, meio armador. Você pode brincar com ele, cara. Mano, a gente vai ter Ronaldinho e Pelé no mesmo time. E Pelé. Mano, só faltou o Maradona. Daí fazia, tipo, Peladona. Falta mais 6 jogadores pra gente pegar. Já estamos na metade do desafio, mas o seu like é o mais importante, cara. Deixa o like agora aqui e se inscreve no canal do Edu. A gente sempre produz conteúdo junto, no meu e no canal dele. Então, sempre tem conteúdo muito top pra vocês. Exatamente. A gente tá no speedrun dos 1 milhão de inscritos, cara. Mais de 90% das pessoas que assistem aqui o canal não se inscreveram ainda. E, tipo, assim, são 2, 3 milhões de pessoas por mês. E a gente já podia estar com 1 milhão de inscritos pra isso acontecer. Se inscreve aí. Vamos lá, então, pra mais um jogador, Eduzinho. Nosso time tá ficando muito brabo e eu tô com esperança que a gente vai conseguir mais um 8, 8, 8, 8. Cara! Mano, camisa 8 tem muitos, muitos jogadores. E esse é um número muito popular e muito famoso pra meio campistas, velho. A gente tem muitas opções como o Fabinho, Rubem Neves, Pedri, Toni Kroos, Odegaard, Bruno Fernandes e o Mataus. Pra quem não sabe, eu encontrei na vida real. Não sei se você sabia disso. Não. Ah, para. Sério? Eu joguei bola com ele. O quê? Você não sabia disso? O cara jogou bola com bola de ouro, velho. E como o nosso time tá precisando de lateral e o Mataus já ganhou bola de ouro, ele joga de meio campo, joga na zaga, a gente vai improvisar ali na lateral. Cara, eu tô torcendo muito pra vir ou um lateral esquerdo agora ou um ponta direita. Seria muito interessante. 70? Caraca, 70, eu acho que eu lembro de alguém. Cara, eu pesquisei aqui e se liga coisa mais aleatória. Você me engana a história, meu. Vamos lá. Senta que lá vem a história. O Neymar, num jogo comemorativo do Santos, quando o Pelé fez 70 anos, ele usou a camisa 70, cara. Caramba, velho. Tá aí o link da matéria, a fonte, tá bom? Tá aqui embaixo tudo. Você pode verificar. Não, é sério, galera, o Neymar usou a camisa 70 e a gente pode colocar ele aqui. Nosso time tá quase completo, faltam apenas poucos jogadores, vamos ver mais um número. A gente podia pegar um número muito bravo. Olha aí o número 2, olha o número 2. 22. De prima, eu penso no Di Maria, tá ligado? Mas ele não cabe mais nesse time, entendeu? E acontece que a gente tem muitos jogadores de camiseta 22, assim como outras posições, cara. A gente tem o Savit, o Dogan, o Roudier, mas não podia ser diferente. Nós vamos escolher o Bellyham, que usou a 22 quando ele jogava lá no Birmingham City. E, Edu, os caras simplesmente aposentaram a camiseta dele. Você tem noção disso? Ele tem o quê? 20 e poucos anos? É, 22, 21 anos. E já tem uma camiseta aposentada, velho. Inacreditável, cara. Então não tinha como ser outro, velho. Nossa, o meio campo vai ficar muito monstro. Já estamos quase finalizando aqui o nosso time, faltam pouquíssimos. E agora eu quero ver qual o número que vem. Número... No... Noventa e três. Nunca que eu... Não sei, cara. Nossa, a melhor opção por esse número, cara, é o Sacha Boa, que joga lá na Turquia também. Ele atua no Galatasaray e é um zagueiro, cara. E como defensor, eu acho que dá pra improvisar ele na lateral esquerda. Penúltimo jogador e reserva. Claro, a gente tem pelo menos umas duas opções de reserva pra ficar legal pra substituir durante a temporada. E a gente tem o número 15. Sim, interessante, hein? Depois de analisar várias opções, a gente chegou à conclusão que a melhor delas era o Federico Valverde, velho, pro nosso meio campo. Já que o time tava precisando, ele tem 88 de overall e vai ser muito bom no elenco. Falta agora apenas um jogador manito e eu quero ver como que vai ficar esse time montado no melhor que ele pode ficar. Vamos girar pela última vez, então, pra ver quem que vem em caminho. 30, 30, vamos lá, 30, velho. Não é possível. Todo mundo sabe quem jogou com a 30 no início da carreira e agora recentemente, né, cara? Lionel Messi. Cara, esse time vai ficar só de ataque. Se a gente pelo menos não fizer trocentos gols na temporada, velho, você tá maluco. É, a gente vai tá meio mal das pernas que são de zague. Mas, velho, Pelé, Ronaldinho, Messi. Pô, Mbappé. Mbappé, tem muita gente braba nesse time, cara. Muito jogador, muito jogador. E, Clãs, se liga como que ficou o nosso time, cara. A gente ainda pegou o Bellingham Totti, tá ligado? Vários jogadores aqui. Absurdo o que esse time pode ser. É, a gente conseguiu trazer todas as cartinhas mais tops do Ultimate Team, né, cara? Exatamente. Então, por exemplo, Balotelli, 87 de overall aqui na reserva. Neymar, 92. A gente tem o Mataus, Bellingham, 96. Valverde, 90. O Pelé, 95. Só que a gente tem algo do Pelé, velho. Que tá... A gente precisa mostrar pra vocês que é muito engraçado. Agora a gente trouxe o Pelé dos Vivos, ele simplesmente foi encarnado... Não, peraí, dos vivos, não. Agora a gente trouxe o Pelé dos Mortos pra Terra dos Vivos, tá ligado? Ele simplesmente foi no corpo do cano, cara. Sim, bem-vindo de volta, rei. Du, mas tá na hora de simular, então, a temporada pra ver o que acontece. A temporada terminou, Eduzinho. Vamos ver como que o time se saiu, velho. Começando na Liga de Portugal, pelo menos não caiu. É uma boa coisa, porque, pô, com o time desse... Com aquele time... Pelo amor de Deus. Tá, maluco, vamos subindo, sétimo, sexto, quinto... Opa, tamo na Champions. Top 2. Tamo na Champions. Senhoras e senhores... Cariça! Não, duas derrotinhas só, velho. O time esmagou. Na Tastra de Portugal, vai ser a final entre Porto e Braga. A gente acabou caindo aqui, ó, pro Rioave, nas oitavas. Não era o nosso foco. Tudo bem, a gente tinha que ir bem na Liga, tá ligado? Esse é o desafio. O time também tava jogando na Europa League. E na Europa League, se classificou em primeiro colocado. Foi muito bem. Na segunda fase, pegou a Laze e perdeu já nas oitavas. Pô, o time zicado nas oitavas, velho. E a final entre Liverpool e Roma. Caramba, grande final. Agora tá na gente vendo quem foi os artilheiros do time, velho. Em primeiro colocado, Roma! O time, caramba! Imagina, tá maluco. 29, depois o Messi, 22. Mbappé, 10. Pelé, 8. O Pelé parece que ia jogar mais, velho. Pois é, e só duas assistências, tá ligado? O Neymar também... A gente só criou pro time. O Neymar ficou de reserva, né? O Neymar não jogou, mas... Exatamente. Enfim, cara, muito bom, velho. E já que a gente foi campeão, vamos pra Champions League simular mais uma temporada pra ver como esse timaço vai lá também, velho. Cara, eu acho que dá pra ir bem, velho. Pô, com certeza. Second season complete, bro. Ô, louco, hein? Caramba, gastei nos inglês. Vamos ver o que aconteceu, então, com o time. Na Liga de Portugal, segundo colocado. Não venceu, mas aconteceu alguns desastres aqui. O time começou a perder alguns overais, pelo que eu vi. O goleiro tá com 64 de overall. Alguns jogadores não estavam contentes. Baréz foi pro 80. Enfim, o elenco não rolou, tá ligado? Não foi tão bom. Não, ó, todo mundo tá negativo. Enfim, não deu boa. O que deixa preocupado pro resto, porque a gente não venceu a taça de Portugal. E na Champions League, não fomos pra final. Não chegamos na final. Ó, eu acho que a gente perdeu já nas oitavas, só pro Arsenal. Nossa, você tá maluco. Não conseguiu avançar. E é isso. O pior do time foi, a gente não tinha um bom goleiro e um bom zagueiro. E aí, não deu tão certo assim. Mas então é isso, galera. Não vai rolar aí o Pix, porque eles não conseguiram ser campeões, mesmo com esse time máximo. A gente tentou, né? Mano, a gente deu realmente o nosso máximo. Tinha vários icons aqui, mas não rolou. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. No canal do Mu também, que tá aqui nos comentários, na descrição. E cara, é o seguinte, véi. Dá uma olhada nesses dois vídeos que estão aí na tela, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fechou? Até o próximo vídeo. E é nóis. 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 Gente, é nóis.